Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início a mais um ciclo de acolhimento parental com o tema parentalidade consciente com crianças atípicas. Eu sou Juliana Felizola, uma mulher branca, cabelos longos, castanhos escuros e ondulados, olhos castanhos escuros. Estou vestindo um jaleco e sou pediatra aqui no STJ, também educadora parental. Sou presidente da Comissão da Primeira Infância, que é um subgrupo do programa Humaniza STJ e daremos início a esse ciclo. O Círculo de Acolhimento Parental é um projeto que foi iniciado em agosto de 2021 e faz parte do plano de ação do STJ sobre o Pacto Nacional pela Primeira Infância. O principal objetivo é aproximar o conhecimento científico sobre o desenvolvimento da primeira infância e sobre práticas respeitosas e não violentas de parentalidade dos servidores e colaboradores do tribunal, assim como seus contos. Hoje receberemos duas convidadas muito especiais, a Andresa Sassina e a Rebeca Rios. Rebeca, seja bem-vinda, vou pedir para que você se apresente e em seguida apresente a Andresa para darmos início a esse ciclo. Eu peço a todos os participantes que mantenham seus microfones no mudo e a gente vai deixar as perguntas para o final da palestra, tá bom? Muito obrigada. Boa tarde, né? Primeiramente quero falar que é uma honra para mim estar participando desse evento, dessa palestra. Estou muito emocionada por isso, muito feliz, né? Isso tem um valor muito especial para mim. E meu nome é Rebeca, né? Sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelo loiro e comprido. Estou usando óculos e vestida com a blusa amarela, onde está inscrito inclusão, ato de incluir, interação, capacidade de entender e reconhecer o outro. Sou pedagoga, estou concluindo agora minha pós em neuropsicopedagogia clínica, atuo na área de educação há 26 anos, sou especializada na primeira infância, coordenadora pedagógica do Bersalho do STJ há 13 anos, faço consultoria pedagógica para pais e escolas e autora do projeto Cuidado que Educa, onde o meu maior objetivo com esse projeto é contribuir para que a infância seja mais respeitada e que as crianças possam desfrutá-la dela de uma forma mais digna e feliz. Sou mãe do João, uma criança linda de 6 anos, que tem surdez bilateral congênita, ele tem o gene recessivo GJB2, que eu e o seu pai possuímos, né? Entre um milhão de pessoas, uma pessoa tem esse gene e eu, papai do João, temos, então eu falo que somos almas gêmeas, e temos também esse gene e o João possui implante coclear desde os 3 anos de idade. Vou ser moderadora desse evento e fazer as perguntas que surgirem ao final da palestra. Receberemos hoje a convidada Andresa Fassina, que é um prazer enorme estar aqui com ela, vamos aprender muito com ela, né? Ela é pedagoga e tem pós-graduação em educação inclusiva, com ênfase em deficiência intelectual. É educadora parental, formada em atuação consciente, com ênfase em apego seguro pela Escola da Educação Positiva, e também tem formação em consultoria do sono, com ênfase em apego seguro. É mãe da Elisa, de 11 anos, e do Gabriel, de 7 anos, que tem síndrome de Down e autismo. Possuem a página no Instagram Superando Diagnósticos, onde compartilha vivências e experiências na maternidade e acolhe mães atípicas que acabaram de receber um diagnóstico de um filho ou que estão em busca de descobrir. Andresa, muito obrigada por ter aceitado esse convite, né? Estamos muito felizes com sua presença aqui hoje e te passo a palavra. Boa tarde, quero primeiro agradecer o convite, também estou emocionada de estar aqui. É muito bom, assim, a gente poder compartilhar, né? Um pouco da nossa história, do que a gente já vivenciou e o que está vivenciando, e poder encontrar outras mães, né? Na minha página, eu vou primeiro me descrever, eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos escuros, cabelo liso, curto, acima dos ombros, estou vestindo uma blusa verde, de bolinhas pretas, e ao meu fundo tem um papel de parede em tom cinza, e a minha esquerda tem uma impressora. E quero agradecer, né? Então, essa oportunidade de poder trazer um pouco, né? Para as mães atípicas, sobre essa parentalidade consciente, porque quando a gente recebe um diagnóstico, com ele vem tantas demandas, vem tantas coisas que a gente precisa resolver e dar conta, que a gente acaba se desconectando dos nossos filhos, da nossa maternidade, da essência, né? Daquilo que nós nascemos e viemos para ser, e os nossos filhos também. Então, estou muito feliz com esse convite, Juliana, muito obrigada, a gente está planejando isso já tem um tempo, e hoje, né? Chegou o dia. Então, eu quero começar, primeiro, contando um pouquinho também da minha história com os meus filhos, a minha maternidade atípica começou desde que a minha filha nasceu, a Elisa. Apesar dela não ter um diagnóstico como uma deficiência ou um transtorno, a minha filha nasceu com problema de saúde, né? Não sei se algumas pessoas aqui já conhecem, mas ela foi diagnosticada muito cedo com atresia de vias biliares, que é uma doença no fígado muito grave. Então, tudo aquilo que eu sonhei sobre a maternidade, todas as minhas expectativas, eu, né? Elas foram simplesmente mudadas e transformadas quando a gente recebeu esse diagnóstico. Então, esse diagnóstico, ele é o mais, é o que mais leva as crianças ao transplante de fígado. Então, foi uma luta mesmo, desde o começo, né? Pela vida dela. Então, a minha maternidade se tornou atípica desde esse dia. E com sete meses, ela, eu vou compartilhar aqui a tela, a minha tela aqui, eu compartilhei, é uma foto minha com os meus filhos, eu tô sorrindo ao lado deles, nós estamos sentados. Tem o logo aqui da minha página, que é o Superando Diagnósticos, e tá escrito aqui Nossa História, tá? Então, logo que a Elisa nasceu, a gente teve que lutar pela vida dela. Então, eu me vi numa maternidade muito diferente, mas eu nem imaginava que isso seria uma maternidade atípica, porque eu ainda ficava buscando ali uma normalidade com a minha filha, até que com sete meses, ela foi levada para o transplante. Eu acho que é aí que começou a cair um pouco da ficha, assim, de quanto aquilo seria impactante para a vida dela e para a nossa vida também. Então, nós passamos por essas questões de saúde durante muito tempo, assim, da primeira infância da Elisa. E quando ela fez três anos, que as coisas já estavam mais tranquilas, a gente resolveu ter outro filho, porque a gente, mais uma vez, colocando expectativas num outro filho, para que a gente, para que eu vivesse uma maternidade mais tranquila, mais normal. Então, olha só quanta coisa eu tinha colocado nessa segunda gestação. E quando, logo que eu fiquei grávida do Gabriel, é, logo nos primeiros, nas primeiras semanas, eu já tive uma notícia, né, de que tinha alguma coisa diferente, que poderia ser um diagnóstico, uma síndrome de Dow, é, alguma outra coisa diferente. Então, toda aquela expectativa que eu tinha, novamente, foi modificada e com, em torno de cinco meses, quatro a cinco meses, eu fiz um exame, que é a amniocentese, e o Gabriel foi diagnosticado com síndrome de Dow, né. E foi, realmente, eu passei por um luto mesmo daquela criança idealizada, eu acredito que muitas de vocês também tenham passado por isso, e, às vezes, é difícil a gente falar, né, que chorou muito, que, é, não queria que fosse dessa forma, mas a gente precisa entender que faz parte de todo o processo, que a gente passa, sim, por isso, e que a gente tem que dar conta, né, de, de amar os nossos filhos da forma como eles são. E o Gabriel nasceu muito bem, tava tudo muito certo, e começando as terapias, ele se adaptando muito bem, não teve problemas de saúde, que era um medo que eu tinha em relação a isso, porque eu tinha passado muito tempo em hospital com a Elisa, tinha medo de ter cardiopatia, e claro, também, que todas as outras coisas que iam, que envolviam o diagnóstico, porque como é que eu ia fazer pra lidar com uma criança diferente, tinha até um preconceito meu em relação a isso, mas aí as coisas foram fluindo, eu fui estudando sobre a síndrome de Dow, se encaixando aí nessa nova realidade. E quando o Gabriel completou três anos, também, né, Marcos é de três anos, eu comecei a desconfiar de alguns comportamentos dele, e também da minha relação com o meu filho, que eu não conseguia mais lidar com ele, os terapeutas também não conseguiam, eu não tava entendendo o que tava acontecendo, e fui buscar ajuda de profissionais que diagnosticaram o Gabriel com autismo. Foi a partir daí que eu comecei a despertar pra outras questões. Eu não sei se aqui tem mais casos aí, mais mães com crianças com autismo, mas a questão da relação é uma questão que fica muito abalada, muito difícil. E as demandas, no meu caso aqui, elas aumentaram muito e mudaram. Porque o Gabriel fazia algumas poucas terapias por semana, e eu tive que aumentar muito e adaptar tudo de novo, toda a minha rotina de novo. E eu percebi que eu ali não conseguia mais ver o Gabriel como uma criança. O que eu enxergava no Gabriel? Eu enxergava síndrome de Dow, eu enxergava o autismo. E aí eu não encaixava ele em lugar nenhum, e muito menos na minha maternidade, que era o que eu mais desejava, né? De ter uma maternidade tranquila, de vivenciar isso de uma forma leve, tava muito pesado e muito difícil. E foi a partir daí que eu comecei a buscar entender como eu poderia melhorar essa relação, e comecei a buscar, né? A estudar um pouco sobre parentalidade, que palavra era essa que vinha, né? Eu vou mudar aqui o slide, tá? Então agora tem uma foto, eu mudei o slide, tem uma foto dos meus filhos se abraçando numa festinha de aniversário, a Elisa abraçando o Gabriel, e tá escrito o seguinte, o que o diagnóstico traz? Então ele traz o luto, ele traz as novas demandas, desafios, ele traz exaustão, medos, e eu coloquei de letras garrafais aqui, a desconexão. Por mais que a gente muitas vezes não perceba isso, a gente se desconecta da essência que é os nossos filhos, das necessidades básicas, daquilo simples que a gente pode fazer com eles no dia a dia, e era isso. E uma vez eu tava numa roda de conversa com mães atípicas, e uma das mães, a pessoa que estava mediando a roda de conversa, ela perguntou pra mim, o que o meu filho mais gostava de brincar? E naquela hora eu não soube responder, eu não sabia responder. Então aquilo me tocou e me deixou muito fragilizada mesmo, porque eu falei, gente, é meu filho, e eu não sei o que meu filho gosta. O que tanto eu estou pensando sobre diagnósticos e diagnósticos e desenvolvimento, que eu não tô conseguindo olhar pro mínimo? O que que tá acontecendo dentro dessa relação? E aí eu fui buscar, né, entender sobre parentalidade, o que que é a parentalidade consciente? É a gente entender sobre a relação com os nossos filhos, entender sobre as necessidades básicas, é ter consciência do meu papel. O quão importante é, além de promover pro meu filho, a saúde, as terapias, né, tanta coisa, os estímulos em casa ali, que a gente fica tão no automático diante de diagnósticos. Então a gente, o que que eu fazia com o Gabriel? Antes de eu brincar com ele, eu ia lá na internet, buscava uma brincadeira lá estruturada, e quando eu sentava com ele, nada fluía, nada. Ele não queria, ele fugia, ele agia com agressividade, porque eu não estava conectada com ele. Eu estava preocupada com o desenvolvimento, eu estava preocupada com aquilo que ele ainda não tinha aprendido, com as outras crianças, o que tinha, o que, o quanto meu filho estava defasado, estava defasado em relação às outras crianças, e meu filho ali, sentindo toda aquela desconexão, e me chamando, né, através de um comportamento agressivo, através dos desafios, da birra, e eu ali, sempre colocando o diagnóstico na frente. Tá com comportamento desafiador, eu preciso controlar isso, eu preciso colocar mais terapia, não entendendo o que era comigo, que esse papel, em primeiro lugar, era meu. E foi através da parentalidade, do estudo, que eu consegui me voltar para os meus filhos, que também a Elisa, me desconectei dela, porque eu olhava muito para o Gabriel, e deixava com que ela se virasse, cobrava isso dela, de que ela tinha que ter independência, e ela também era me chamando para essa relação. Então, a parentalidade consciente, que é muito pouco falada na maternidade atípica, ela é essencial, porque ela traz de volta essa relação, né, essa relação mãe e filho. Que necessidades o meu filho tem ali, por trás da síndrome de Down? Ele precisa ser nutrido emocionalmente? Ele precisa brincar livremente comigo? Ele precisa ser protegido? Amado incondicionalmente? Essas coisas eu não conhecia, porque a gente age no automático, principalmente quando a gente não tem um filho atípico. A gente leva isso, né, de uma forma sem perceber. E a gente se dá conta quando a gente perde, quando os nossos filhos também se desconectam, passam a não olhar mais para a gente, não nos perceber mais. Isso é muito dolorido. E a gente tem que resgatar essa relação, essa parentalidade. E eu gosto muito dessa frase, eu mudei aqui o slide, tem uma foto minha, numa brincadeira com os meus filhos, nós estamos sentados, eles estão sorrindo, eu estou interagindo com as mãos com eles, com a Elisa e com o Gabriel bebê. E a frase é o seguinte, a intervenção pais-filhos é a intervenção de saúde mental mais poderosa conhecida pela humanidade. Essa frase é do Van der Kolk, ele é um psiquênero que escreveu diversos livros, e um dos livros é sobre traumas, sobre experiências adversas na infância. O quanto a desconexão, o quanto o estresse que as crianças vivenciam, principalmente na primeira infância, o quanto isso traz de traumas e até diagnósticos e doenças físicas também. Esse é um assunto mais profundo, que a gente pode até falar num outro encontro. Mas eu gosto muito de trazer essa frase dele, porque o quanto nós, com a nossa relação, o quanto nós conseguimos proteger o cérebro dos nossos filhos e ajudá-los no desenvolvimento, porque quando eles se sentem verdadeiramente amados, é que eles nutrem, são nutridos pela autoestima e conseguem se desenvolver, e conseguem ir adiante. E quanto a gente coloca essas questões só para as terapias, só para os tratamentos, só para os profissionais. E o quanto isso é impactante na vida dele. O contato físico, é a segurança de dizer, filho, pode contar com a gente. E a gente ama os nossos filhos, mas muitas vezes a gente não consegue demonstrar, porque nos afastamos, porque o diagnóstico faz isso. Quantas horas uma criança com autismo fica na mão de um profissional? Quando eu recebi o laudo do Gabriel, tinha lá 40 horas semanais de terapias. É um trabalho de adulto, 8 horas por dia. Assim, que hora que eu vou brincar com o meu filho? Que hora que eu vou ser mãe dele? E aquilo é colocado com tanta obrigação, que a gente vai. A gente sabe que é importante. Mas eu preciso ter espaço para ser mãe do meu filho, para dar o que ele precisa. Com consciência, entendendo os comportamentos. E às vezes eu não vou entender o que meu filho está dizendo ali naquele comportamento. O Gabriel não fala. Ele usa pequenas palavras, poucas palavras, para se comunicar. E eu preciso estar conectada com ele emocionalmente, para que eu consiga entender além. Quando ele traz uma pequena palavra, uma expressão. Filho, eu sei que você precisa de algo. Ainda não sei o que você precisa, o que você quer, mas a mamãe está aqui. O quanto isso é importante para eles. Mesmo que naquela hora eu não consiga atender. Vou passar mais um aqui. Então, a parentalidade consciente. Mudei o slide. Se eu esquecer algumas descrições aqui, vocês me ajudem aí, tá? Então, a parentalidade consciente. Eu vou ler aqui o slide, tá? Nos traz expectativas, tá? E o que é? De atender as necessidades das crianças. Que é conhecer sobre desenvolvimento infantil. Tempo de qualidade. Ter entrega e disponibilidade física e emocional. E como resultado, um bom comportamento. Eu coloquei entre aspas, tá? É o que está aqui no slide. E quando a gente aprende sobre uma parentalidade consciente, a gente vai lá entender sobre desenvolvimento infantil. O que é esperado para cada idade. As necessidades básicas, que a gente precisa estar muito atento. A gente sabe que precisa de tempo de qualidade. Tudo isso traz para nós expectativas. Então, se eu estou dando tudo isso, se eu estou fazendo tudo isso, e eu vou me esforçar para que isso aconteça, eu quero que meu filho responda. E tenha um bom comportamento. E que pare com os comportamentos desafiadores, com as birras. Muitas vezes a gente entra nessas questões. E entender sobre parentalidade consciente, e exercer a parentalidade consciente, ela vai muito além. muito além disso. E aí nos deparamos com as realidades. Eu estou ali presente. Vou mudar o slide. Eu estou ali presente na vida do meu filho. Estou lá estudando. Então, vou ler aqui o slide, né? O que é a realidade. Eu estou ali estudar sobre comportamentos infantis, mas, mesmo assim, eu grito com a criança. Depois disso, eu respiro fundo, reconheço o meu erro, peço desculpas e busco ser melhor. Eu busco atender as necessidades com tempo de qualidade e explorando o autoconhecimento. Mesmo assim, eu perco a paciência. Mas aí eu respiro fundo, eu reconheço o meu erro, eu peço desculpas, buscar e busco ajuda para ser melhor. Isso é a parentalidade consciente na prática. Eu ouvia que a gente tinha que estar bem para que os nossos filhos ficassem bem. Quem nunca ouviu isso? E a parentalidade consciente, ela mostra que nem sempre eu vou estar bem. que eu vou passar por altos e baixos, que eu vou me descontrolar, que eu vou gritar com o meu filho, que eu vou reagir de uma forma agressiva diante de uma agressão dele também. Sim, isso vai acontecer. Mas que eu tendo essa consciência do impacto, da forma como eu lido com ele, vai impactar na forma que ele também vai trazer de respostas? Eu vou dizer para ele, filho, hoje a mamãe não está bem. Filho, a mamãe está triste hoje. Filho, a mamãe está sem tempo para sentar com você agora. mas eu sei que você precisa. E a mamãe vai te dar o que você quer. Me perdoa se a mamãe gritou, se a mamãe não te deu atenção, se eu não conseguir acolher a tua agressividade. Quantas vezes acontece da gente, às vezes, até rejeitar ali o filho por causa do diagnóstico, por tantas coisas que a gente ouve. Eu também gosto de contar um trechinho da minha história com o Gabriel, que eu comecei a ler um livro e no meio desse livro tinha um trecho grande sobre autismo, mas era uma parte muito impactante do autismo severo na pessoa adulta, o quanto essas famílias se desestruturam. Assim, foi muito impactante para mim e muito difícil de ler aquilo, porque o meu filho já tendo uma deficiência intelectual, já tendo diagnóstico e tendo autismo, o futuro, sim, é muito incerto. Pode ser muito difícil. E eu, lendo aquilo, projetei a vida do meu filho naquelas palavras. e ele percebeu. Ele percebeu. Porque eu, inconscientemente, comecei a rejeitar ele. Pensar naquele futuro que seria horrível, que seria, que eu não poderia fazer nada, que eu não conseguiria sair com meu filho pra canto nenhum. E eu deitava com meu filho todas as noites pra fazer ele dormir. E ele percebendo aquilo, ele me rejeitou, não que ele me rejeitou, ele foi colaborativo comigo e disse, não, mamãe, aqui não. Ele não quis que eu estivesse com ele na cama, porque ele já tinha sentido a minha rejeição. e ele colaborou comigo. Tudo bem, mamãe, você não me quer? Eu vou permitir. E ele chamou o papai. Ele falava, não, mamãe, papai. Não, mamãe, papai. E aí, eu achei na hora aquilo bem estranho, mas permiti e depois eu comecei a refletir sobre as minhas ações, porque é isso que a parentalidade consciente traz também, uma reflexão das próprias ações. Espera aí, eu estou pensando mal do meu filho. Eu estou aqui buscando algo que eu nem sei se vai acontecer e estou assim rejeitando ele. E ele percebeu. E eu, acho que na terceira ou quarta noite, eu falei para ele, filho, eu vou contar o que está acontecendo, porque você está percebendo aquilo da mamãe, você está percebendo das minhas ações. A mamãe, ele é uma coisa muito ruim e eu projetei em você e eu comecei a pensar coisas que eu não precisaria pensar sobre você e estou te pedindo perdão por isso. me perdoa, filho, eu te amo, eu te amo de qualquer jeito, com tudo, com todo o seu pacotinho, filho, eu quero ficar com você, eu não quero pensar no amanhã, eu quero viver o presente. E, na hora, ele me aceitou de volta, na cama com ele. Então, gente, olha, e às vezes a gente subestima o entendimento dos nossos filhos, a gente subestima o quanto eles sim estão conectados com a gente emocionalmente, percebendo as nossas emoções, percebendo as nossas expressões e a gente poder falar para eles o que a gente está sentindo faz parte dessa parentalidade consciente. E aí eles se sentem amados, eles também promovem uma empatia. Puxa, a mamãe também está triste, a mamãe também não está bem hoje, mas, e a gente poder dizer, filho, amanhã vai ser um dia melhor, tenho certeza vai ser melhor. O quanto isso é maravilhoso, a gente poder sair dessa caixinha, do diagnóstico, dos rótulos que a gente coloca e que os outros colocam, é um autista. Eu falava do meu filho, eu falava assim, ah, é o Dalzinho, meu filho é um Dalzinho, ah, minha filha, minha filha, eu nem falava da minha filha, eu já falava que ela era transplantada. E eu ainda me policia para falar isso. Quem é a Elisa? atrás desse transplante, dessa cicatriz enorme que ela tem? Quem é o Gabriel? Quem é o Theo? Quem é o teu filho? O que ele gosta? O que ele está precisando de colinho? Esquece o mundo. Dá colinho, dá. Dá proteção, não quer ir para terapia de jeito nenhum. Por quê? O que está acontecendo? Não quero hoje, mamãe, não, não, não. Esses dias o Gabriel passou por isso. Não queria. Ele vinha para cima de mim, me arranhava, arranhava a terapeuta. Filho, aí a gente tem que olhar para dentro de nós. O que que eu? O que que aquilo está dizendo sobre mim? Eu não estou querendo aquela terapia também? Eu não estou querendo eu queria estar fazendo outra coisa? A gente tem esse olhar para dentro de nós. O que o comportamento do meu filho está dizendo sobre mim? Me fala? Muito. Vou passar para o outro slide aqui. E como exercer a parentalidade consciente? a gente tem muitas formas de exercer no nosso dia a dia. Muitas formas. Eu trouxe aqui um pouquinho que é a base, que é o que a gente pode começar a dar os primeiros passos. Olha só, uma das bases da parentalidade consciente é esse autoconhecimento e esse autocuidado que eu falei de olhar para dentro de si e perceber quem eu sou, que vivências eu trago com os nossos filhos, com a minha própria infância, o que eu vivenciei, que traumas eu talvez traga e por isso eu seja muito reativa com os meus filhos. buscar esse autocuidado de cuidar do meu bem-estar quando a gente fala de autocuidado também é um assunto muito mais profundo do que a gente ouve falar de cuidar de pele e de rosto. É muito mais sobre cuidar desse bem-estar do que tem olhar para aquilo que tem feito mal para mim, aquilo que está me sobrecarregando e poder dar passos em relação a isso, dizer alguns nãos, dizer sim para si mesma, admitir quem você é de verdade, buscar conhecer a própria história. Tenho feito isso com bastante profundidade porque a gente quando a gente vai lá atrás olhar tudo o que a gente já viveu a gente para de se culpar a gente para de se cobrar. A gente entende que o que a gente sente também é reflexo de como os nossos pais eram com a gente porque estavam ali buscando o melhor por nós mas nos atingiu de alguma forma. Então, vou ler mais um trechinho aqui do slide. Então, o amor incondicional dedicado aos nossos filhos começa em nosso amor próprio. olha que profundo, né? O que você sente sobre você mesmo? Que amor você tem? Eu tinha muito essa questão de não aceitação porque eu me achava fraca, eu me achava incompetente para um monte de coisa e quando eu fui conhecer a minha história eu falei tá tudo bem posso me acolher. Então, investigar a minha história e reconhecer as violências que vivenciei. A parentalidade ela traz muito essas questões dessas violências invisíveis que a gente achava que ah, vivi isso, vivi aquilo, apanhei, tá tudo bem. Né? Enquanto isso, sim, é impactante. A negligência, a solidão, tanta coisa. Então, exercer a parentalidade também é buscar entender os comportamentos dos nossos filhos, principalmente entender que todo comportamento é uma comunicação, todo. Aquilo que nossos filhos, às vezes a gente fala não, isso aí é puro do diagnóstico, eu falo isso. Aí meu filho tá lá fazendo estereotipia sem parar porque ele é autista, só. Eu sei que ele é autista e tem estereotipia, mas o que eu tô deixando de dar pra ele é que ele não sai dessa estereotipia. Por que que meu filho tá isolado? Por que que ele tá calado, não quer interagir comigo? Que necessidade é essa que eu não tô enxergando? E a gente se aprofundando nesse desenvolvimento infantil, nessas necessidades, a gente vai aprendendo. Eu acho que até vocês já tiveram aqui uma roda de conversa com a doutora Juliana, com a Lívia, eu acho que ela trouxe isso um pouco também, por isso que eu nem coloquei aqui. Mas é buscar, buscar, filho, quero estar aqui. Porque às vezes, qual é o nosso automático? Controlar, extinguir aquele comportamento. Porque às vezes é um comportamento que, meu Deus do céu, o que que os outros vão pensar? Não dá pra ficar fazendo isso o tempo inteiro. E a gente quer só acabar com aquilo. Passei muito e ainda passo por isso. Então, é quebrar também o ciclo violento da educação tradicional, de não rotular. Ah, é briguento, ah, é agressivo, ah, é... quantas coisas a gente coloca é opositor, não quer nada com nada. Eu trouxe uma outra frase aqui também, é que a gente pode materializar esse amor incondicional. Olha só que frase bonita. Não há nada que você possa fazer que me faça amar-te mais ou menos. porque a gente às vezes coloca um amor condicionado pros nossos filhos. Ah, se você sair das fraldas, ai, filho, que maravilhoso. Ai, filho, você falou, filho, que maravilha. A gente ensina pros nossos filhos que eles são amados pelo que eles são, pelo que eles fazem e não pelo que eles são. E quanto a gente é cobrado isso quando tem um diagnóstico de melhorar, de ser encaixado ali na sociedade, fazer o que a sociedade espera que os nossos filhos sejam. E a gente precisa ir além, amá-los como eles são. Porque às vezes é difícil, é bem difícil, mas é um exercício diário. diário. Eu já tirei o Gabriel de lugares porque tava incomodando as pessoas, porque né, tava ali fugindo das regras totalmente. E hoje eu respiro, eu penso, eu falo, mas ele tá feliz aqui? Ele tá feliz fazendo isso? Será que eu posso permitir que ele seja feliz desse jeito? Nem sempre é fácil. Mas a gente tem que caminhar nessa direção. Muito difícil quando tem um diagnóstico a gente tirar essas amarras de dentro da gente, tirar essas, esses, às vezes, preconceitos mesmo, né? É difícil. então o convite que eu quero fazer pra vocês, assim, é esse, né? De, mudei o slide agora, vou ler o que tá aqui, silenciar um pouco, silenciar essas vozes externas, aquilo que tanto querem que os nossos filhos sejam e buscam, né? Você tem que fazer, você não pode deixar que isso aconteça, você tem que, tem que, tem que. Para, observa. O quanto observar os nossos filhos e observar requer da gente estar ali presente, aqui e agora, porque eu não consigo observar pensando no que eu tenho que fazer, no almoço que eu tenho que fazer, eu tenho que parar alguns minutos ali pra observar meu filho, observar no silêncio, sentadinho com ele, deixando que ele conduza as coisas, como é difícil pra gente deixar que os nossos filhos conduzam qualquer coisa, deixar que eles tomem a frente, que façam do jeito deles, que eles peçam algo pra gente e a gente permita. O Gabriel adora que eu dê comida na boca dele, mas é um momento de interação, ele sabe comer sozinho, mas ele quer, ele me pede. E eu posso fazer isso de vez em quando? Ai, eu posso, posso muito, porque ele se sente super bem, porque é o momento que eu tô ali, eu tenho que prestar atenção no que ele tá comendo, no que ele tá fazendo, porque a gente só fica pensando em estimular, estimula, 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 estimula. E às vezes eles só querem um pouquinho de nós, um pouquinho mais de nós. Então, o que que o meu filho sente? Eu consigo perceber o que ele pensa, o que ele deseja? Às vezes a gente tem que traduzir, porque não tem uma comunicação conforme a gente espera, conforme a gente busca. O que que meu filho sente em relação à vida, em relação ao próprio diagnóstico? Se ele tem consciência disso, como ele se sente em relação a isso, será que eu consigo andar no ritmo dele? Que é o convite que ele me faz todos os dias, todos os dias. De mamãe, meu filho saiu, vou dar um exemplo prático, assim. Meu filho saiu da fralda com seis anos. Tá bom? Pra ele tá ótimo, porque eu permiti que fosse no tempo dele, da forma dele, eu permiti. Só que o que que falam pra gente? Tem que desfraudar com três anos, você tem que fazer isso, aquilo, isso, 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 isso. Como é difícil a gente se desprender e confiar neles. Quando eu confiei no meu filho, fluiu, saiu no tempo dele, bonitinho. andar no ritmo dos nossos filhos é permitir que eles sejam eles, que eles sejam que vieram pra ser. Às vezes a gente fica ali insistindo numa coisa, insistindo, 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 e não é hora. Pra ele, não é hora, ou não vai ser. não vai ser. Então, o quanto eu tive expectativas quanto a fala do Gabriel, ouvi profissionais falando ah, o seu filho não vai falar só se você não fizer o que tem que fazer. Desse jeito. Olha a sobrecarga e a culpa que a gente carrega. E a gente fica esperando ali uma frase super elaborada e a gente dá valor quando vem aquela frase e quando ele fala uma palavrinha ali que tá meio desconexa assim, mas que tem a ver com o contexto, que bom, que maravilha, que ótimo. A gente, é importante a gente promover pros nossos filhos o que eles precisam, mas ter expectativas reais. Ter expectativas, que não gera, possa gerar ansiedade nos nossos filhos. Isso é trazer essa aceitação, isso é andar no ritmo deles. Tinha uma época que o Gabriel, ele vale pra terapia, ele passava em frente, a gente passava em frente num supermercado e ele queria andar dentro do carrinho do supermercado, carrinho de compra. E eu sempre tava meio atrasada. E aquilo pra ele eu não percebia. O que as pessoas falavam pra mim? Ah, ele quer fugir da demanda, ele não quer entrar na terapia, você tem que... E sabe o que aquilo pra ele era um momento tão gostoso de organização pra ele que eu passei a sair um pouquinho mais cedo, colocava ele no carrinho e falava, filho, nós vamos dar uma volta aqui. Tá, mamãe? Tá, mamãe? Aí eu ia lá, dava uma volta, eu falei, agora vamos embora, filho, que a gente tem que ir pra terapia. Ah, tá. Tô indo no ritmo dele, tô permitindo que ele conduza, tá conduzindo o caminho. Né? Olha que bonito, né? O quanto a gente também é inflexível, é rígido pra que os nossos filhos se desenvolvam. Será que eu tô sendo muito inflexível? Será que eu tô sendo rígida demais? É, o que eu tinha... Eu mudei aqui o áudio, tá? E tem uma foto minha aqui sorrindo pra agradecer. Tem muitas coisas, a gente vai agora acho que pras perguntas, né? Eu tô deixando aqui o meu e-mail, que é andresafaspinha arroba gmail.com, o meu Instagram superando diagnósticos. Então, é sobre isso, né? É sobre olhar os nossos filhos além do diagnóstico. Olhar quem eles verdadeiramente são e o que vieram pra ser. é isso que eu queria deixar assim mais forte pra vocês. Que essa parentalidade consciente faça com que vocês busquem mais sobre o filho de vocês do que sobre o diagnóstico. É. É fácil fazer esse caminho? Não é fácil, porque o mundo nos diz pra ir só por esse caminho. Busque, entenda, estude, faça, né? Sobre o diagnóstico. Enquanto os nossos filhos estão lá esperando por nós. Esperando por nós. E é tão maravilhoso quando eles percebem isso. Quando eles se entregam também. Porque a gente se coloca ali à disposição de uma forma livre, de uma forma inteira, aí eles vêm mesmo. Eles nos pedem. Eles, vocês vão começar a perceber que muitas vezes a demanda até aumenta. Porque eles querem mais de nós. Eles nos buscam mais. Esse é o valor maior da relação. A gente entender que pode ser mais leve, pode ser muito melhor. Muito melhor do que o que colocam para a gente no diagnóstico. Era isso que eu queria trazer para vocês. Talvez, não sei se foi um pouco rápido, mas eu acho que a gente pode abrir também, né, Gil, para perguntas. Eu não sei se eu consegui trazer com clareza sobre essa parentalidade. e estou aqui para responder e vamos conversar um pouco. Andresa, primeiramente, muito obrigado por essas suas palavras lindas, sábias, que toca profundamente o nosso coração. Fiquei aqui com o chorinho um pouquinho engasgado, porque é muito bonito, é muito sábio, é muito verdadeiro. assim, e nos abre também, Andresa, para esse esclarecimento que realmente o que o mais nossos filhos precisam é de nós, não de tantos. Eu sei que o tratamento é importante, as terapias são importantes, mas a gente muitas vezes prioriza tudo isso e esquece um pouquinho do nosso relação com ele, do nosso vínculo, de deixar também eles terem um momentinho deles livres, tranquilos. São crianças que também precisam brincar, precisam relaxar, precisam descobrir também esse mundo sem estar tendo toda hora atividades direcionadas. Então, assim, isso foi muito, muito importante de ouvir e eu queria aproveitar um pouquinho agora para falar para vocês sobre a minha história com o meu João, com o meu filho, falar algumas experiências que passamos, que eu acredito que também possa de alguma forma trazer também uma troca com vocês e depois eu vou fazer as perguntas, falar também dos comentários que a gente recebeu aqui pelo chat. Primeiramente dizer que eu descobri a surdez do meu filho no dia 18 do 4 de 2019, João já tinha dois anos e sete meses e eu estava naquela luta, luta para... Eu sentia no meu coração que tinha algo de errado com o meu filho, mas não sabia o que era. E isso, Andresa, não sei se você também teve esses momentos antes de descobrir o autismo, daquela coisa, tem alguma coisa ali que eu não sei o que é e a gente fica nessa busca e essa busca também é muito angustiante. Então, eu falo que o diagnóstico é difícil, mas também é libertador, porque a gente tem ali um norte a seguir, a gente falar, agora sim, eu sei o que ele tem, eu sei como cuidar, eu sei do que ele precisa em termos também de tratamento. Mas eu falo que o que foi muito desafiador é porque eu sei que nós, mães, todas temos nossos desafios da maternidade, nenhuma maternidade é igual à outra, todos temos que lidar com muitos imprevistos, eu falo que muitos passam pelo luto do filho idealizado, porque não só a questão da deficiência, a gente realiza um monte de coisa para o filho, ah, meu filho tem coisas físicas, não, vai ter o cabelo parecido comigo, ah, meu filho vai gostar de futebol, ah, ele vai ser muito extrovestido, ah, e às vezes aquela criança não é bem aquilo que você esperou, sonhou, né, mas quando você fica diante de uma deficiência, aquilo é um pouco assustador, e eu falo que o que mais me assustava na época, assim, no momento, é porque quando a gente cuida de um filho, a gente tem a nossa referência do nosso corpo, do que a gente sente, de como a gente pensa, de como a gente age, né, no mundo, diante do mundo, a gente tem aquela coisa, assim, de agir muito com a nossa experiência, nossa vivência, né, e com o João, quando eu descobri que o meu filho era surdo, que ele não ouvia, eu fiquei meio paralisada, pensando, meu Deus, como é isso, né, como é não ouvir, como é não conseguir falar, como é esse mundo para o João que eu não conheço, né, então, para mim, era cuidar de uma criança, tentar fazer o melhor para uma criança daquilo que era desconhecido, né, eu não tinha noção, eu nunca tinha convivido com ninguém surdo, não tinha ninguém da nossa família, né, eu não tive nenhuma experiência com alunos surdos, então, assim, para mim, foi um mundo novo que se abriu, mas que eu não tive tempo de me preparar, eu tive que trocar o pneu do carro andando, né, eu tive que ir ali, bora, e agora, o que a gente vai fazer? E nesse primeiro momento, a gente se sente muito sozinha, é muito solitário, é muito, é muito assustador por isso, porque você não se sente, sei que toda mãe tem aquela sensação que não está preparada, né, mas quando você tem um filho deficiente, você se sente totalmente despreparada e ao mesmo tempo você quer fazer de tudo pelo aquele seu filho, né, então, eu falo, assim, que o que me ajudou bastante, né, foi procurar outras mães que estavam passando pela mesma situação do que eu, eu saía atrás de grupos, né, de crianças, de pais com crianças surdas, comecei a fazer tratamento no instituto que ele tinha toda uma equipe preparada para isso e que a gente tinha interação com os pais, que isso para mim era muito importante, perguntar, perguntar o que que é, o que que você faz, o que é melhor, é como se a gente quisesse saber uma cartilha, um caminho a seguir, e o que a Andressa me falou me tocou muito, porque eu sei que durante muito tempo eu fiquei muito presa nisso, o que eu tenho que fazer, quantas fônus por semana, quantas vezes ele tem que colocar esse aparelho, né, ah, as fônus chegavam para mim e falavam, Rebeca, ele está ficando pouco tempo com o aparelho, tem que ser mais, senão ele não vai falar, senão ele não vai compreender o que ele está ouvindo, porque o João fez a cirurgia de implante coclear, né, gente, que dá a oportunidade dele ouvir, mas o ouvir não é entender o que se ouve, né, ele ouvia um monte de barulho, mas aquilo não tinha significado nenhum para ele, e no começo o João sofreu muito, o João resistiu muito, porque a gente também tem um pouquinho assim de romantizar, ai, todo mundo falava, Rebeca, filma, né, a primeira vez que o João vai ouvir, que lindo, ele vai ouvir só voz, ele vai ouvir o mundo, e eu lembro muito bem que eu fui numa expectativa muito grande e o meu filho quando colocou, ativou o aparelho e eu comecei a conversar com ele, ele derrou, ele arrancou o aparelho, ele não queria nem olhar aquele aparelho, e aquilo assim também, cada passo que você dá que não é do jeito que você esperava, aquilo, gente, te faz ir lá no fundo do poço, você pensa que não vai dar certo, você fica pensando o que eu estou fazendo com o meu filho, e o meu filho era uma criança muito feliz, né, ele antes do diagnóstico, o João até os três aninhos de idade, era uma criança muito feliz, sorridente, a gente tinha um vínculo muito forte, de repente, o meu filho só chorava, o meu filho não entendia nada do que estava acontecendo, eu não conseguia mais acolher ele do jeito que ele precisava, porque eu estava com a cabeça a mil atrás de tratamento, 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 e isso foi muito difícil, né, isso foi, eu falo que foi uma parte, assim, as partes mais difíceis do que eu passei, foi realmente ver aquela dor, aquele sofrimento do meu filho, e ao mesmo tempo achar que eu tinha que ser forte, que eu falo que a gente fica até num estado meio de anestesia, assim, mesmo que quando o João passou pela cirurgia do implante coclear, as pessoas até meio que se assustavam com a minha fortaleza, porque eu falava assim, é isso que eu tenho que viver, eu tenho que estar aqui por ele, ele precisa ver em mim, né, que eu estou forte, e depois que passou a cirurgia, uma mãe me mandou um vídeo, né, na mãe do grupo que eu faço das crianças implantadas, ela me mandou um vídeo do filho dela indo ser operado, e naquele momento, gente, eu desabei, eu chorava, eu chorava, eu chorava tanto que as pessoas, meu Deus, o que está acontecendo? E eu sabia que aquele meu choro era por tudo que eu tinha vivido, era por tudo que eu estava vivendo, foi pela cirurgia, do meu filho, pelo sofrimento que ele estava passando ainda pela adaptação do aparelho, só que eu ainda não tinha me permitido chorar, então até isso, quando a gente descobre também o diagnóstico do nosso filho, a gente tem dificuldade até de chorar, porque é como se a gente não pudesse, a gente tem que ser forte, né, eles esperam isso da gente, mas, como a Andresa falar, chorar, e se conectar, e falar para ele, filho, está difícil, difícil, né, mas a gente vai conseguir juntos, eu tinha dificuldade de não conseguir dialogar com o João, e isso tudo para mim também ficou muito difícil, porque eu ficava, meu Deus, tantas vezes que eu cantei com o meu filho, ele não ouvia, quantas vezes que eu conversei com o meu filho, ele não me ouvia, e quando eu queria explicar alguma coisa para ele, eu ficava totalmente perdida, e aí eu lembrei, e eu lembrava, Rebeca, seu filho sempre te entendeu antes de ouvir e falar, vocês se comunicavam pelo olhar, pelo gesto, pela conexão, por você sentir cada coisinha, por você entender cada choro, então, assim, esse João ainda existe, né, e essa mãe Rebeca precisa voltar a existir, então, isso foi algo, assim, que realmente é muito importante essa fala da Andresa, que o diagnóstico não pode ser maior do que o vínculo e a relação com o seu filho, né, que é importante o tratamento, que é importante você estar com profissionais preparados, adequados, principalmente acolhedores, né, que entendam o ritmo do seu filho, que olham o seu filho como um sujeito, não como uma criança que tem o diagnóstico de autismo, diagnóstico de surdez, né, diagnóstico de síndrome de Down, não, que ele é uma criança, ele é o João, né, quem é essa pessoa, então, assim, eu, passei por tudo isso e eu falo que o apoio de outras mães, que essa rede de apoio, né, de você poder conversar sobre isso, dividir, sobre isso é muito importante. E eu também queria aproveitar um pouquinho esse espaço, sabe, Andresa, para falar um pouquinho dessa questão da inclusão, porque eu, eu, na época, assim, que eu descobri a surdez do João, eu lembro que o que mais também me afligia no meu coração, porque eu sempre fui uma pessoa muito sociável, sempre gostei muito de estar entre pessoas, né, o Joãozinho sempre foi um garoto na escola, assim, que, para vocês verem, que mesmo com a surdez e sem ouvir nada, ele conseguia interagir, socializar, fazer amigos, que ele nasceu surdo, então, ele sabia lidar com aquela surdez dele, eu que não estava sabendo, né, e eu comecei a ficar muito preocupada, porque as pessoas falavam assim, meu Deus, seu filho vai colocar aquele aparelho horrível, gigante, que fica grudado na cabeça, vai parecer um robô, deixa o cabelo dele crescer para ninguém enxergar, né, ah, mas que bom, que aí se ele botar esse aparelho, ele não vai ser mais surdo, né, você vai poder falar que seu filho não é surdo, e eu comecei a ver ali muito preconceito, né, comecei a ver ali nas pessoas muita rejeição, quando eu falava assim, ah, gente, eu descobri que meu filho é surdo, as pessoas não falam essa palavra que é muito feia, muito pesada, usam outro termo, falam a deficiência auditiva, e nesses pequenos detalhes, a gente via ali o capacitismo, né, a dificuldade das pessoas aceitarem, né, mesmo, as diferenças, é, eu lembro uma vez que uma pessoa chegou perto de mim, e eu fui contar, ah, a pessoa perguntou, ah, Rebeca, você descobriu por que seu filho não falava? Eu descobri, porque meu filho é surdo, dela, meu Deus, que horror, não podia ter tragédia maior, e ela, e ela ficou meio abalada, chorando, e até fiquei assim, meu Deus, tentando acolher ela, eu que, eu que tava dando uma notícia ali, né, de ver se eu precisando acolher aquela pessoa, porque nós não fomos preparados pra isso, a nossa geração não foi preparada pra isso, a gente vivia num mundo, né, que graças a Deus, esse mundo tá melhorando bastante, né, gente, mas a gente vivia num mundo que essas pessoas não existiam, elas ficavam escondidas, elas não tinham, elas não faziam parte da sociedade, o mundo não olhava pra elas, acessibilidade, acessibilidade pra quê, né, essas pessoas tem que ficar quietas em casas, isoladas, né, só quem tem que conviver é a família, e olha lá, então as pessoas não foram preparadas pra isso, e aí eu me deparei com uma situação, gente, que eu queria falar um pouquinho com vocês, que foi, eu falo que era o que era mais difícil, assim, comigo em relação ao João, não era o implante, não era ele tá aprendendo a falar, não era a questão da adaptação do aparelho, né, não era o aparelhinho dele, que eu juro, gente, que eu adoro mostrar, eu ponho adesivo pra aparecer, sabe, eu tenho muito orgulho do aparelho do meu filho, e agradeço muito por ele ter a oportunidade de estar com esse aparelho, mas um dia o João estava num parquinho, e um garotinho começou a enforcar ele, né, e eu sempre deixei o João muito solto, muito assim, pra ele se virar, pra ele ter autonomia, né, pra ele conseguir se comunicar, né, vencendo os desafios dele, mas nesse dia, esse amiguinho começou a enforcar o João, e eu corri, né, porque eu vi que o João estava conseguindo se defender, e na hora eu falei, o que que houve, o que que está acontecendo, e ele falou assim, eu odeio o João, eu odeio o João, porque ele não sabe falar, ele fala errado, e ele tem a voz muito feia, e ele não entende nada do que ele fala, e ele tem um aparelho muito esquisito, eu odeio ele, eu não queria que ele estivesse aqui nesse parquinho. E aí, gente, nessa hora, eu vou, né, falar, assim, com toda a sociedade que isso dói, dói na alma, dói, dói muito, mas, eu vi também ali uma oportunidade, uma oportunidade para aquela criança olhar as diferenças de uma forma, né, natural, acolhedora, e eu vi uma oportunidade ali para o meu filho ver em mim, que não existia revolta no meu coração, não existia raiva no meu coração, e que ele ia ter que passar por isso e estar preparado, né, e nessa hora, eu olhei para essa criança e falei assim, olha, eu sei que para você é muito difícil, porque é diferente, a gente tem medo do diferente, a gente não sabe lidar com o diferente, a gente se assusta com o diferente, mas espera aí que eu vou te explicar, tá vendo esse aparelhinho do João, quando a gente tira, ele encaixa, porque ele tem uma imãzinha na cabeça, o João tem até super poder, e se ele quiser ouvir, ele encaixa o aparelhinho, se ele não quiser, ele solta esse aparelhinho, então o João tem esse super poder, e o João é um menino muito legal, você quer conhecer ele melhor, você quer brincar com ele, ele é muito divertido, né, mas eu entendo, ele ainda fala assim, porque eu queria que você entendesse que o João só escuta e fala há muito pouco tempo, ele é como se ele fosse uma criança de um aninho, porque tem um aninho ainda que ele tá com esse aparelho, então vamos ter paciência, quem sabe você consegue ajudá-lo, né, você pode ser um amigão que vai ajudar ele a falar, vamos tentar isso, e aquela criança ficou me olhando, foi acalmando, e infelizmente o pai estava do meu lado bem assim, tenso, né, e a reação dele foi falar assim, olha, você quando subir está de castigo, você tá de castigo, e você, né, não quero que você faça mais isso, você vai subir agora de castigo, e eu depois olhei pra esse pai e falei, não faça isso, se você der castigo por ele ter reagido de uma forma como ele não tava preparado pra reagir, essa criança vai criar mais resistência ao João, vai criar mais resistência à diferença, e não vai entender por que ele ficou de castigo, explica, conversa sobre o João, fala da surdez da João, fala o que é uma criança surda, fala o que é uma criança, né, autista, síndrome de Down, uma criança cadeirante, uma criança diferente, né, daquilo que a gente tá ali nos padrões, porque seu filho vai conseguir reagir, não é que seu filho é mal, que ele tá, né, tratando ele de forma errada, ele tá tratando de forma com o seu medo, o medo ao diferente, o medo de não saber lidar com aquilo, de não saber conversar com o João, então, o que eu acho também, né, Andresa, eu vejo que, assim, muitos pais não estão preparados pra estar diante de uma criança que são, né, que tenha deficiências, que sejam diferentes, eles se assustam, às vezes eles preferem evitar, ou fingir que não enxerga, ou fingir que, né, que é melhor não chegar perto, ou não fala nada, que senão você vai ofender, eu vivo falando que eu me incomodo muito quando as pessoas ficam olhando, olhando, olhando o aparelho do João e não fala nada, aí eu olho e falo, ele é surdo, ele usa o aparelho, tá aprendendo a falar, estão aí, tratamento e tal, aí a pessoa fica, ah não, desculpa, desculpa, eu não queria falar nada, e não é desculpa, gente, não é, você pode perguntar, porque quanto mais você pergunta, você aproxima, você faz aquela criança se sentir acolhida, se sentir bem, né, se sentir assim, eu pertenço a esse mundo, eu sou vista nesse mundo, as pessoas não ficam querendo fingir que eu não existo, né, as pessoas têm que saber que eu existo, as pessoas têm que olhar para a minha dificuldade, para a minha deficiência, e o que você pode fazer por isso? Um dia eu estava também num parquinho com o João e uma colega de trabalho se aproximou de mim e falou assim, Rebeca, como que eu falo com o João, me explica, eu estou usando máscara, isso atrapalha, aí eu falei, atrapalha muito, porque ele faz leitura labial, ela, eu posso tirar a máscara, me afastar um pouquinho para falar com ele, aí eu, pode, muito obrigado, aí ela, você quer, eu falo devagar, eu estou um pouco perdida, eu falo normal, então assim, quando uma pessoa faz isso, gente, a gente se sente tão amado, tão acolhido, tão feliz, e o João sente isso, ele sorri, ele fica, poxa, a pessoa está preocupada comigo, ele está interessado em, né, ele, ele está me colocando dentro desse mundo, porque é impressionante, gente, como a gente não olha para, para, para essas causas, para essas pessoas, enquanto isso não faz parte da gente, infelizmente, a gente vira e vira uma bolha, né, a gente não vê representatividade, a gente não, é raro a gente ver propaganda com crianças diferentes, a gente vê filmes com crianças deficientes, né, a gente vê ele sendo representado, de vez em quando o João fala, mamãe, por que só eu uso aparelho, por que eu não vejo outras crianças, aí eu faço questão de ele conviver muito com as crianças implantadas para ele, e aquilo ali, gente, eu vejo que é muito forte e acolhedor, porque a necessidade maior que existe no ser humano é fazer parte, é ser pertencente, é ser amado, é ser reconhecido, né, a exclusão, gente, é muito maior do que a dificuldade da deficiência, então, assim, eu queria muito também aproveitar esse espaço para isso, sabe, para a gente, nós mães de crianças atípicas, não temos medos, não ficarmos nos escondendo, ou tendo vergonha, ou nos sentindo, ah, minoria, coitados, ah, eu não quero que olhem para o meu filho, vamos botar nosso filho para desfilar nesse mundo, desfilar suas diferenças, falar dessas diferenças, sabe, brotar amor, empatia, eu vivo falando que uma criança típica, que convive com a criança atípica, ela está ganhando muito mais do que essa criança atípica, entendeu, a escola do João, eu escolhi, antes de saber da surdez dele, porque eu queria que o João convivesse com crianças de todas as formas, todas, né, diversidades, e era uma escola muito inclusiva, e eu queria isso para o meu filho, e eu, por ironia do destino, não sabia que isso também ia ser muito importante para a nossa vida, né, então assim, eu vejo que tem pais que acham que tem que escolher a escola inclusiva, só se tem uma criança deficiente, né, uma criança atípica, com a necessidade especial, porque senão isso não me interessa, isso não faz parte, não, gente, isso faz parte de todos nós, para a gente ter uma sociedade mais humanizada, mais consciente, mais inclusiva, com menos ódio, com menos preconceito, sabe, com mais amor, acessibilidade, gente, é do meu interesse, tem que ser do interesse de todos, entendeu, todos tem que ter o direito de ir e vir, de estar fazendo parte desse mundo, tá, então assim, queria muito dar esse recadinho hoje para vocês, sabe, para a gente, nós mães de crianças atípicas, nos empoderarmos, né, mostrarmos nossos filhos, não termos, né, vergonha, medo, falar disso, falar, 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 com naturalidade, e as mães que são crianças típicas, oriente os seus filhos, converse sobre isso, fale sobre as diferenças, e com certeza ele vai chegar num parquinho, e não vai enfocar uma criança, porque ela fala diferente, ele vai chegar num parquinho, e vai falar, ui, tudo bem, como eu posso te ajudar, né, vai perguntar para a mãe, vai falar, mamãe, como que eu brinco aqui com o João, porque ele não está entendendo o que eu estou falando, vai fazer igual a coleguinha na sala do João, que quando olhou o aparelhinho dele, falou assim, poxa, João, que bonito esse seu aparelho, você vai ter que me emprestar, e eu sei que ela foi uma criança muito bem orientada, né, para receber o João, então, era essa mensagem que eu queria falar um pouquinho, Andressa, não sei se me prolonguei muito, mas eu queria agora também fazer, falar aqui um pouquinho dos comentários do chat, né, que a gente teve mais até comentários do que perguntas, Andressa, que, né, a mamãe falou, é isso, o primeiro ponto a ser buscado é o interesse ao seu filho, né, a evolução é bem maior quando trabalha dentro do interesse dele, não, é o interesse do seu filho, né, que essa, que esse tratamento, né, que, que todas as terapias que sejam tudo voltada do interesse dele, que partam, né, do mundo dele, do contexto dele, realmente o amor é o maior tratamento que existe, né, que lindo, emocionante, ela perguntou aqui, Andressa, como comemorar as conquistas, como que você acha que é interessante comemorar, né, a evolução, as conquistas? A gente tem que, assim, tomar só o cuidado para que isso não seja, algo que condicione os nossos filhos a sempre ter isso como um reforçador, assim, então eu faço para ser amado, eu faço para ser amado, então você pode ser muito sincera quando você vai falar daquela conquista do teu filho, sem criar coisas irreais, então se, por exemplo, hoje, ontem mesmo, o Gabriel falou, ele olhou para a fruteira e quis nomear as frutas, e aí ele, ele falou do jeito dele lá o maracujá, ele falou a mexerica, e eu falei, filho, você conseguiu falar, nossa, filho, que bom para você, sabe, assim, falando dos sentimentos dele, porque ele estava muito feliz com aquela conquista, ele estava, então eu estava reconhecendo aquilo nele, então isso é muito importante para os nossos filhos, porque se a gente fala, a gente fica, nossa, Deus, eu fiquei muito feliz agora, filho, quer dizer assim, nossa, minha mãe fica feliz só quando eu faço coisa boa, porque quando eu faço coisa que não é muito boa, ela não fica feliz, então é olhar para ele e ser sincera e honesta nesse sentido, filho, eu estou vendo que para você isso foi maravilhoso, que bom, a mãe também fica feliz com a tua conquista, é nesse sentido que a gente tem que buscar falar para eles, e eu naquela hora até demorei um pouco assim, fiquei ali, o que ele está falando, o que ele está falando, aí que eu fui entender a palavrinha lá que era o maracujá, falei, ai filho, agora eu entendi, você quis falar maracujá, ai que bom, sabe assim, a gente ser natural, quanto mais natural a gente for com os nossos filhos, mais eles vão interagir dessa forma, e não vão entender aquilo como, eu preciso daquilo para ser amado, eu preciso só fazer coisas boas para ser amado, para ser amado, então, eu acho que tem que ser por aí. Andres, você falando isso, eu só lembrando aqui, porque depois do implante coclear, eu esperei dez meses para a primeira palavrinha do João, e a primeira palavra dele foi água, porque eu sempre mostrava o copo, filho, você quer suco ou água? E ele apontava, e dessa vez, quando eu falei, ele fez água, a mãe aqui chorou tanto, gritou tanto, parecia uma maluca chorando, o pai correu, o pai chorando, todo mundo chorando, ele ficou em estado de choque, depois ele demorou mais de um mês para falar de novo. É, mas porque foi genuíno o seu, né? Foi genuíno, você sentiu isso, isso é o mais importante, né? E você colocou, você expressou o seu sentimento. Eu depois ainda falei, filho, desculpa, mamãe ficou emocionada demais, você pode falar de novo, mas eu acho que você levou um susto, falou, vou dar um tempo para a minha mãe se estruturar aí com isso, né? E a outra pergunta aqui, Andressa, quem dá o prazo de três meses ainda é legal, a pediatra do meu filho, autista nível um, falava que passou dos dois anos, e já tinha algo de errado, é muita pressão e falta de empatia, hoje com quatro anos desfraldando do xixi, mas faz cocô na fralda, apenas o cocô, eu sei que isso um dia vai passar, como você disse, é o tempo deles, a gente que aprende a entender isso, ela comentando que às vezes tem uma pressão muito grande, né, Andressa, dessas pediatras, né? Muito, e assim, elas pedem muito assim, para deixar sem fralda, o que é muito constrangedor para uma criança que faz só na fralda, se ela só faz na fralda, é porque ela não se sente segura para fazer em outro lugar, e o nosso papel é agir com naturalidade, filho, está tudo bem de você precisar da fralda, para fazer o cocô. Então, quando for no banheiro, mostrar, ir junto, né, chamar o filho para ir junto, colocar, principalmente para a criança autista, colocar as imagens do que, do passo a passo lá no banheiro, mas que isso seja, não como uma exigência, não, vou colocar você aqui para você fazer cocô agora, de jeito nenhum, isso vem, isso vai vir assim, de uma forma natural, a gente tem que confiar que isso vai acontecer, não deixando a gente, ah, não vou fazer nada, não, eu vou, eu vou sempre falar, filho, ah, mamãe, eu falava isso muito para o Gabriel, eu falava, ai filho, mamãe está com uma dor aqui na barriga, acho que a mamãe precisa fazer cocô, e quando ele, ele sinalizava um pouquinho antes, alguma coisa assim, eu falava, eu mostrava para ele, né, falava, filho, eu acho que tem uma dorzinha, tem uma coisinha na sua barriga aí, que está falando para você, a gente fazer cocô, então a gente mostrando, né, o corpo, para ele poder também sentir, começar a ter essas percepções, porque tem que partir deles, se partir da gente, vai ser violento, e não vai ser algo natural, A doutora Juliana me ajudou muito aí nisso, porque o meu João também desfraudou só com cinco anos, né, Andressa, e eu ficava perguntando muito para ela, o que eu ia fazer? calma, Rebeca, você já viu algum adulto usando fralda? Calma, vai dar tudo certo, né, espero o tempinho dele, e foi, deu tudo certo, então é tirar também nossa expectativa, nossas ansiedades, e a comparação, né, Andressa, que a gente faz muito com o outro, e não só com crianças, né, que são atípicas, as crianças típicas também, às vezes, são muito cobradas, né, e essa coisa do marco da hora, e isso causa depois, né, muitos traumas aí, transtornos, até problemas mesmos, fisiológicos, né, Andressa, então, esse respeito é muito importante, é, aí outra pessoa falou, que coisa linda, Oi, eu queria só, queria só acrescentar aqui, sobre, além do, assim, porque se a gente for parar pra pensar, o desfraude, ele é, através de um ritmo biológico, né, que são as expressões, então, o desfraude, tanto pra crianças típicas, quanto atípicas, eles têm que ser respeitados, né, entendendo que é um ritmo biológico, e aí, Andressa, eu queria que você falasse um pouquinho, se você pudesse, sobre os ritmos biológicos, é, pra crianças atípicas, e como que a gente pode atuar de uma forma respeitosa, com todos eles, o sono, a alimentação, as excreções que você já falou, né, porque, realmente, assim, o desfraude é realmente algo, eu vou tentar, gente, trazer uma palestra no ano que vem, sobre o desfraude, porque é uma questão, realmente, onde se vê muito violência, nas escolas, desfraude coletivo, e, realmente, não é igual a gente imagina, igual a gente escuta, que é dois, três anos, não é, se a gente for pelo biológico, pela ciência, não é com dois, três anos, três, quatro, cinco, não tem, assim, precisa ser com essa idade, e é a criança que vai liderar esse desfraude, se a gente for agir de forma consciente mesmo. E aí, você quer falar, vez um pouquinho, sobre os outros ritmos? É, então, essa, eu falo bastante sobre, mais sobre sono, mas, esses ritmos biológicos, que são tão desrespeitados no diagnóstico, porque é como se a gente tivesse que fazer todo o treinamento, todo, ensinar essa criança a dormir, a se alimentar, assim, né, a ir ao banheiro, e, e a gente não permite que essas coisas aconteçam de forma natural, que é assim, é o ritmo da criança, isso vai acontecer, a gente permitir que durma quando tem que dormir, que coma quando tem vontade de comer, quanto a gente coloca dentro de regras, de horários, de rotinas muito pré-estabelecidas, sem que a gente enxergue, né, o que o nosso filho está trazendo, né, o sono, quantos transtornos vem por trás de um diagnóstico do autismo, ou da síndrome de Down, e tem mesmo, né, mas o quanto a gente interfere nesse sono, o quanto a gente, é, busca, é, só as questões fisiológicas, e esquece que esses ritmos biológicos também são influenciados por questões emocionais, né, o quanto, no caso do sono, o Gabriel não dormia, porque eu tinha muita expectativa, porque eu era hiperreativa, porque eu não esperava, né, então falavam assim, ah, mas a criança com autismo dorme pouco mesmo, gente, todo mundo precisa de sono igual, alimentação a mesma coisa, né, a questão da seletividade, a gente fica ali tentando dessensibilizar a criança, forçando ela a comer, dê tempo ao tempo, faça com que, o Gabriel, ele tem muitas coisas que ele não gosta, e eu apresento elas pra ele, coisas que eu sei que são importantes, mas eu permito também, que ele, esses dias ele pediu feijão, ó, que ele não comia feijão, eu apresentava, comia, mas sem forçar, sem que aquilo fosse um fardo e um trauma pra ele, esses dias ele apontou pro feijão e pediu feijãozinho no prato dele, quer feijão sem fazer com que aquilo seja um fato, um evento, ai filho, quer o feijão? Minha mãe vai pôr feijão pra você, hoje você ficou com vontade de comer feijão? Que bom! Minha mãe também gosta, natural, né, eu aprendi a fazer o Gabriel dormir comigo, porque eu não, o que que eu aprendi? Que tinha que tirar o Gabriel de perto de mim, pra que ele fosse independente, e a gente aprende que o sono, no sono a criança pede e precisa muito de proteção, se sente segura perto da gente, quando eu permiti que o Gabriel dormisse comigo, dormiu em segundos, então quanto diagnóstico nos afastam desses ritmos que são naturais, e com a criança atípica, muitas vezes esses marcos, eles não vão estar dentro ali do padrãozinho, e a gente poder entendê-los, e acolhê-los, nesse tempo e nesse ritmo deles. Vamos ver aqui, Andresa, falando, que coisa linda, gratidão por me convidar, estou emocionada com a força das mulheres, que tem sabedoria para ressignificar os desafios, é muito amor. Esse exemplo que você deu do carrinho do supermercado é excelente, a gente vai entendendo aos poucos as formas que eles usam para se organizar, e temos mesmo que aprender a ceder, a ceder para o bem deles, e consequentemente o nosso bem também, e tirar aquele olhar do outro, Andresa, olhar ali para o nosso filho, para o que ele está precisando, ficar esquecendo o que os outros estão pensando, o que os outros estão falando, e é isso mesmo, muitas vezes a gente precisa ter também essa sabedoria de não ficar, não importa, o que importa está ali acontecendo entre nós dois. E poder, só para complementar a sua fala, né, Rebeca, que você falou da questão da inclusão, eu dou aula para crianças bem pequenas, e eu vejo o quanto é essa importância, né, de ter a criança com uma deficiência, junto com eles ali, e como é natural isso para eles, porque quando uma criança vem com essa fala que você trouxe, não é uma fala dela, é uma fala já de um adulto, ou muitas vezes é uma dor que ela sente, porque ela está vendo ali o teu filho, né, sendo amado, tendo atenção, e ele não. Então, aquela dor, né, fez com que ele se sentisse raiva, com que, né, então a gente ter essa empatia por essa criança também, que às vezes não consegue ter essa naturalidade, porque vem de um adulto violento, né, você vê o que ele falou, você no final falou o que ele falou, você vai ficar de castigo, olha a falta, né, de sensibilidade para com o próprio filho, e ele vendo, talvez, a relação do teu filho com você, com outro adulto com mais sensibilidade, o que causou de dor, né, eu não tenho isso, então eu tenho raiva dele ser assim, né, então como a gente também tem que ter essa sensibilidade com as crianças, de explicar, e quando, a gente não precisa ter palavras muito elaboradas para falar para eles sobre a deficiência, né, coisas simples, já confortam eles, e está tudo bem, e eles vão continuar a vida deles, e alguém colocou aí que eu vi que é um trabalho de formiguinha, e é mesmo, né, a gente conseguir falar um pouco para o outro adulto, como isso é novo, né, das crianças estarem convivendo, então, as pessoas ficam ali, não sabem nem o que falar, não sabem o que... Então, a gente, com muito carinho, também, explicar, falar, né, trazer essas pessoas para, para normal, assim, para o comum, para que elas enxerguem aquilo com mais naturalidade, é super importante. É isso, né, Andressa, eu vejo assim, quando tenho alguma atitude com o João, assim, que eu vejo, de estibule, de rejeição mesmo, eu vejo que isso fala muito mais do outro, daquela outra criança do que do João, né, eu tenho muito mais a empatia de pensar, poxa vida, o que que essa criança está passando, como é essa família, né, como essa família enxerga o outro, o que que essa criança está, o que está faltando nela, porque meu filho está bem, meu filho está, está tranquilo, né, então acho que é isso, porque às vezes também, assim, eu sei que às vezes tem um instinto, até matendo, a gente ficar com raiva, querer proteger, não sei o que, mas o nosso filho também enxerga isso através do nosso olhar, eu falo muito isso, que o João enxerga a surdez dele através do meu olhar, se ele vê em mim, revolta, raiva, agressão, né, aquele olhar de, ah, na defensiva sempre, achando que todo mundo está fazendo mal a ele, ele vai se sentir assim, né, ele vai achar que tem algo realmente, que ele precisa ficar se defendendo ali o tempo inteiro, e com essa naturalidade, né, Andresa, que a gente está falando, de saber que é uma outra criança que está em sofrimento, né, e a gente trazer essa outra criança, acolher, eu vejo que essas ferramentas, assim, isso faz, funciona muito mais do que isso, né, tanto é que o João, ele tem muito orgulho do aparelhinho dele, ele fala, ele mostra, né, porque ele vê muito esse olhar da gente, né, olhar dos pais. É, e só para complementar, assim, o que você está falando, quando acontece isso, né, seu filho foi agredido, foi ofendido, é em nós que eles esperam a proteção, né, o que que eu vou fazer como adulta, como mãe, para proteger o meu filho, né, e se eu ajo com violência com o outro, eu não estou dando um bom exemplo, eu não estou sendo a proteção que o meu filho precisa, né, então a gente fala, né, que a gente precisa ser colchão para os nossos filhos, que quando eles passam por isso, eles possam contar com a gente, filho, né, explicar esse contexto, para eles, esse contexto que você explicou, explicar para ele não entende, ele não consegue se expressar, filho, mas a mamãe está aqui, a mamãe vai te proteger, a mamãe vai estar com você, do teu lado, né, se você fica com medo, a mamãe está aqui, então, isso é muito importante, porque ele não vai esperar que o outro, mude de atitude, primeiro ele espera em nós, a nossa atitude, isso é o que pesa mais para eles. Só para acrescentar aqui, isso que vocês falaram aí, é esse acolhimento por parte de adulto, do adulto, né, de referência da criança, que vai evitar dessa situação virar um trauma, né, que o trauma existe quando não existe um acolhimento, uma regulação por parte de um adulto, então, independente do que ele sofre aí, né, com o bullying nas escolas, com comentários, se ele tem a mãe, se ele tem um adulto, que protege, que acolhe, que valida, pronto, né, aquela situação ali está resolvida para ele. Isso, muito bom. Que depoimentos maravilhosos, é tão reconfortante eu ver essa história, ver que a gente tem os mesmos dilemas, vocês são muito fortes e inspiradoras, muito reconfortante mesmo, lindos depoimentos, fico pensando sobre o papel dos pais na relação com os grupos sociais, principalmente na adolescência, que as críticas estão mais presentes, sou a avó de um adolescente com síndrome de Down e percebo que antes não, que antes não, que antes não, mas agora a diferença fica muito evidente. podem comentar, né, essa questão da adolescência, Andressa, assim, né, de quando eles vão crescendo, que eu também já vou percebendo que o João vai tendo uma percepção maior, né, da deficiência dele, eu queria que você comentasse também um pouquinho isso. É, o que a gente tem que entender, assim, e sempre buscar, fazer, é que tudo vai começar na infância, é a forma como a gente lida com isso, é a forma como a gente mostra pra eles, é a segurança que a gente demonstra e constrói dentro deles, é a forma como eles vão viver essa adolescência, né, então, assim, eu, meu filho ainda tem sete anos, ainda tem um baita de um caminho pela frente, mas eu sempre colocar pra ele, né, que ele não é diferente dos outros, que ele tem a forma dele de viver, é trazer isso desde a infância, porque depois, na adolescência, que ele vai ter mais consciência, ele precisa estar fortalecido, mas isso tem que ser construído antes, bem antes, né, e é claro, eu continuo sendo fortaleza pro meu filho, se isso não foi construído, porque tudo o que a gente tá falando aqui ainda é novo pra maternidade atípica, né, então, ela colocou aqui que já tem um neto adolescente, então, muito provavelmente, essas coisas talvez não tenham sido trabalhadas lá atrás, então, eu tenho que ainda ser colchão, ainda ser proteção, porque a gente, às vezes, quer colocar os nossos filhos no meio do fogo cruzado lá pra ele aprender sozinho, não, a gente tem que estar junto, a gente tem que ter esse mesmo diálogo agora na adolescência, continuar esse trabalho pra fortalecer os nossos filhos, por isso que eu falo muito também da questão do autocuidado, da gente estar preparada pra lidar com as adversidades que o mundo nos apresenta. Se a gente não busca isso, a gente também não consegue fortalecer os nossos filhos, a gente não consegue ser essa proteção que eles tanto precisam, ou precisar a vida inteira, na verdade. Eu gosto muito de falar, Andresa, que não existe autonomia e independência sem apego, né, que é através do apego seguro, que é através do vínculo seguro, né, com meus adultos de referência, que eu vou ter a autonomia, que eu vou ter força, né, que eu vou conseguir lidar, né, com as minhas questões, né, e isso não só crianças atípicas como as típicas, né, então, às vezes, tem pais que acham assim, não, tem que deixar solto, tem que se virar sozinho, tem que passar por isso sozinho pra ser forte, não, você tem que nutrir, aquela criança tem que estar, né, preparada, nutrida ali de afeto, de segurança emocional, de autoestima, de saber que ele tem seu valor, que ele é amado, né, um bullying só faz efeito, só causa trauma e mal pra aquela criança que não se sente amada, não se sente, né, importante, isso vem lá da sua casa, lá dos seus pais, né, então, eu vejo muito isso, que às vezes, assim, eu até percebo que o João, às vezes, nem nota certos bullies que fazem com ele, assim, ah, você não vai brincar, você é café com leite, porque você não consegue, ele nem entende muito bem aquilo que, pra ele, ele é um menino tão amado, tão feliz, tão seguro de si, né, que ele fala, tá tudo bem, então você me avisa conforme a vez, né, e tá tudo certo, então, acho que é muito isso, né, Andresa, a gente tem que nutrir pra depois eles estarem preparados, né, pra enfrentar esses desafios, é, fico pensando sobre o papel dos pais nas relações com os grupos sociais, ah, essa a gente já viu, né, a próxima, obrigada, Andresa e Rebeca, por essas partilhas tão profundas, por nos mostrar o quanto esse caminho do amor é poderoso, em tudo, né, gente? Aí, Solange, entendo que é uma desconstrução, tem uma amiga que o filho adolescente é síndrome de Down e sentiu também essa mudança na adolescência, ela começou a trazer os amigos da escola pra perto deles, trazendo lanches em casa, fazendo passeios e tomando a frente, trazendo porque ele se aproximasse mais do filho dela e o conhecesse mais, e tem funcionado bem, né, criança também começar a ter essa interação social, participar, né, Andresa? É, ao invés de, ao invés da gente excluir, é a gente trazer pra nós, é um, é um ato muito bom, porque às vezes, tá lá, os adolescentes estão excluindo tudo, e a gente poder trazer eles pra perto, pra entendê-los, pra acolhê-los também, porque não, 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 não tem nenhum diagnóstico, mas podem se sentir tão excluídos e sozinhos quanto a criança que tem síndrome de Down. então, o meu papel também é de acolher esses outros adolescentes, que bom, é um, é um, é um ato maravilhoso, eu já fiz isso aqui com a minha filha, de trazer amiguinhas dela que, assim, ah, eram ditas, ah, que tem mau comportamento, que ninguém quer por perto, e a minha filha chamou ela pra vir aqui, e eu, eu trouxe, foi muito bonito, assim, sabe, a menina e a mãe se sentiram, assim, me agradeceram muito, eu falei, gente, estão sendo excluídas por algum motivo, e a gente fica julgando a criança sem entender o contexto, então, né, a gente poder ser também essa testemunha auxiliadora para as outras, né, para os outros adolescentes, para as outras crianças, né. Ótimo, muito bom, eu estou vendo mais os comentários, muitos elogios, ah, está aqui, ó, Andressa, perguntando, é, falas lindas e tocantes, fiquei emocionada, parabéns, né, aí tem uma pergunta aqui, vocês encomendam algum livro para nós, mães? Algum livro, Andressa, que você conheça? Menina, eu tenho várias, mas eu tenho, eu tenho problema com memória, assim, mas, é, tem a autoestima da criança, depois eu vejo o autor e posso colocar aqui para vocês, é, tem um, que acho que a Juliana já leu também, que a gente lê logo no comecinho da certificação, não sei se a, a Juliana lembra o nome, é que hoje eu estou lendo uns livros que são mais voltados para trauma, mas para a gente começar nesse processo, não sei se a Juliana está aí, ela pode, ela pode me ajudar, se lembrar um livro, a gente gosta muito do, do livro do Yes, do, do, sua criança competente, mas, isso, esse, não é, é esse, ele não é mais produzido, mas quem quiser me procurar, me procura lá no Teams, tá, que eu posso passar, porque ele não é mais vendido aqui no Brasil. É um livro que me abriu muito, assim, para eu me conectar mais com os meus filhos, para entendê-los mais, assim, foi muito impactante para mim, eu acho que vale bem a pena ler. Tem um, gente, que eu estou aqui, não está me vindo na cabeça, talvez a Simone Piero também saiba, é o da árvore, é, sim, não estou ouvindo. Longe da árvore, do Andrew Solomon. É, eu tenho umas ressalvas com esse livro, vocês já leram? Mas ele fala sobre vários tipos de situação. Isso, é, ele, é assim, você tem que estar um pouco preparado para ler, porque essa questão do autismo, por exemplo, foi, eu li lá, que eu falei, que fala da questão da pessoa adulta, assim, mas, assim, eu achei muito interessante, porque ele, ele traz com bastante profundidade outras deficiências, né, então, isso, eu aprendi muito, assim, lendo essas histórias que ele ia entrevistar as famílias, né, então, só que, assim, tem que tomar um pouco de cuidado para você não, que nem aconteceu comigo, porque eu fiquei muito envolvida, e eu acabei, e é um livro bem longo, né, não sei se, seja, assim, bem denso, né, mas vale a pena para você, para entender a profundidade das famílias, é, em relação aos diagnósticos, assim, é bem interessante mesmo. Legal. Minha filha, minha filha também está com 3 anos, 11 meses, e não desfraudou, muitas pessoas criticam, mas sigam respeitando ela e o tempo dela, né, doutora Juliana já também falou um pouquinho sobre isso, é, está aqui a Luciana falando que quer me dar um abraço, bonitinha, é, sigam a Andressa no Insta superando o diagnóstico, já estou seguindo, viu, Andressa, estou adorando. Andressa, eu trabalho na atenção básica na saúde, gostaria de saber se tem alguma cartilha para a gente estar distribuindo a essas mães com filhos especiais. Olha, que eu conheça não tem, a gente, é um trabalho que a gente precisa fazer, se a Juliana conhece algum que fale sobre essa parentalidade consciente com as mães atípicas, ainda não tem, mas é um trabalho que a gente precisa, na verdade, desenvolver, mas assim, busque, é, sobre a parentalidade consciente mesmo, sem se apegar, é, tanto a questão, do diagnóstico, porque aí é um caminho que a gente vai trilhando, sabe, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu me achava, assim, é, fora da, da, da caixinha, assim, do contexto, eu falava, mas eles não estão falando sobre a minha maternidade, minha maternidade é diferente, né, então, e aí com o tempo eu fui encaixando na minha maternidade tudo isso, eu fui, né, contextualizando dentro da minha maternidade, acho que, acho que isso é o mais importante pra gente fazer, cada um tem uma história, né, o filho de vocês tem, né, uma história, que é muito particular, que é muito individual, mas, essa consciência, ela, nasce, e se desenvolve em qualquer tipo de, 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 de maternidade, então, busque aprender mais sobre educação positiva, sobre essa parentalidade, mais consciente, sobre desenvolvimento infantil, mas, seria interessante, sim, viu, uma ótima dica aí, pra gente, falar com a Juliana aí, pra gente pensar sobre isso, e fazer uma coisa mais específica pra gente, seria muito bom mesmo. Há algum grupo já estruturado no WhatsApp, voltado para mães e pais atípicos? O, o da Andresa é, né, Andresa, seu grupo? Sim, eu tenho um grupo, tá lá no, eu preciso até, ver se, se tá no meu, na minha bio, se não tiver, eu vou, vou, vou colocar de volta, mas pode me procurar no WhatsApp, ou me mandar uma mensagem, eu vou colocar o link lá de novo, porque eu acho que eu, não me lembro se eu, se eu tirei, ou tá ainda, mas eu tenho um grupo específico, tem bastante mães lá, então, eu trago, é, essas questões, e as mães também fazem bastante troca, eu tenho um grupo também no Facebook, de mães atípicas, e, só que eu preciso ir lá, me pedir o, o link também, tá? Falei pra elas, mandarem mensagem pelo Insta, né, quem quiser, E, tá bom. também falar, gente, da comunidade pulsar da doutora Ju, que ela vai abrir inscrições, doutora Ju, ela é, tá aberta, viu, Ju, tá aberta a inscrição. Ela, Juliana Franca, pediatra, com lista dela, ela é uma pediatra, ela deu a última palestra do Círculo de Apoimento Parental sobre Adolescência, e tem um grupo, dentro do grupo da comunidade pulsar, né, sobre crianças diagnosticadas. A Andresa faz parte, a Andresa já deu várias... eu que cuido, e não falei, esqueci. A Andresa já deu várias palestras nesse grupo, quando você entra na comunidade pulsar, ela já disponibiliza todas as palestras que foram dadas. Hoje, Andresa, vindo no carro, dirigindo, eu vim ouvindo uma palestra sua, maravilhosa. Então, foi assim, eu acho que é um grupo de autoajuda, né, que as mães se encontram, as mães compartilham. Eu faço parte do grupo também, tem de tantos a tantos anos, de tantos a tantos anos, eu tô lá no grupo até sete anos, e dá pra trocar muita coisa, as meninas se ajudam entre si, a doutora Ju também ajuda, então, acho que bem bacana, tá, quem quiser procurar a doutora Ju lá, no link da bio dela, eu acho que tá aberta a inscrição pra esse grupo, é sensacional, recomendo bastante. É, tem até já palestra minha, agendada. Tem, tem muita palestra. Tem palestra agendada pro dia 19, vou falar sobre os irmãos típicos, tá, é o tema da minha, da minha aula, pra essa aula, pra essa próxima. Então, quem tem mais de um filho aí, acho que também vai ser bem, bem interessante. Então, convite aí, obrigada, Júlia, de lembrar. E pra finalizar, desde que tá acabando nosso tempo aqui, primeiro eu queria agradecer a vocês duas, gente, maravilhoso, eu me emocionei demais aqui, com vocês duas falando, eu acho que é muito importante, essa, essa consciência, que a inclusão não é só pai e mãe de criança típica, é um dever social, é um dever social, de todos nós promover a inclusão, na nossa vida, nas escolas dos nossos filhos, no nosso trabalho, por onde a gente passa, né, e eu queria pedir pra Andresa, se ela puder falar assim, bem rapidinho, sobre os quatro P's do Apeito Seguro, pra gente poder, assim, finalizar com realmente, quais são as necessidades, assim, que todas as crianças precisam, que todas as crianças possam, independente do diagnóstico. Você sabe, eu tinha até colocado isso como, é, falta, nos slides, depois eu tirei, e falei, eu acho que já deve ter falado sobre isso, mas que bom que você lembrou, isso, é, é algo que todos os dias, tá muito presente, no meu maternar, e que faz muita diferença mesmo, né, então, os quatro P's, que a gente chama, do Apeito Seguro, que é dessa relação consciente com os nossos filhos, né, centrada em atender nas necessidades, e essas quatro necessidades básicas e inatas que todas as crianças têm, e que a gente precisa estar sempre com elas na cabeça, porque os nossos filhos, eles nos pedem essas necessidades com diversos tipos de comportamentos, né, eles nos trazem isso, então, é, é a proximidade, o quanto eles nos pedem, né, contato físico, o estar junto, a presença, isso é, é necessidade básica, que faz com que eles se desenvolvam, com que eles, né, consigam estar seguros, para o desenvolver cognitivo deles, é, a proximidade, é a proteção, o quanto eles podem contar conosco, o quanto eles precisam, né, que a gente esteja ali, né, é, mostrando essa proteção para eles, nos perigos do dia a dia, nos medos que eles sentem, a gente dizer, estou aqui, eu sei que você sente medo, eu sei que é importante você estar comigo, a gente ser esse, essa referência de proteção para eles, então, a proteção, a proximidade, o play, que é o brincar, a gente coloca, né, no inglês, para complementar o play, os quatro P's, gente, às vezes a gente pensa assim, né, uma criança ali com autismo, que parece que não brinca, o quanto elas têm, sim, essa necessidade do brincar, e às vezes ela não expressa, e às vezes a gente também não, não, não dá aquilo que ela precisa, porque às vezes, era o que eu fazia, eu estruturava a brincadeira, e dava tudo errado, então, quando a gente senta com os nossos filhos, deixa eles conduzirem, né, coisas simples, simples, que para eles é muito importante para o desenvolvimento, deixa eu ver, aí tem a proteção, proximidade, play, e lembra, até aí para mim, a previsibilidade, isso mesmo, então, a previsibilidade, ela não vem, às vezes a gente pensa isso, né, de ter uma rotina estabelecida, claro que é importante uma rotina, mas o que é mais importante do que uma rotina ali, super bem estabelecida, bem feita, é eles, a gente ter essa previsibilidade em relação às nossas ações com eles, então, eles saberem que quando eles estão num comportamento desafiador, em algo ali que demanda da gente, eles vão ter uma resposta previsível, que se eu hoje estou muito calma e amanhã eu estou muito nervosa e eu passo isso para eles, eu passo muita insegurança, muito medo, meu filho, ele pensa, eu não sei o que esperar da minha mãe, então, a gente conseguir ter um mínimo de previsibilidade nas nossas ações, no nosso dia a dia com os nossos filhos, também é uma necessidade básica e inata, então, sempre a gente pensar nisso, quando a gente vai agir com os nossos filhos, eu preciso dar uma respirada aqui, porque eu tenho que ter um mínimo de estabilidade, eu preciso, e quando eu não estou bem, às vezes eu falo para algumas mães que eu atendo, saem um pouquinho de cena, pede para o pai ajudar, pede para outra pessoa, para que você não jogue essa carga de instabilidade para o seu filho, nem sempre a gente consegue, mas a gente ter essa consciência, a gente vai lembrar, eu falo isso assim, que quando eu vejo o meu filho e ali eu tenho que lidar com ele, esses quatro P's assim, sempre vem na cabeça, o que ele está precisando agora, que P é esse que eu não estou atendendo nele, porque é a base, depois das outras coisas, a gente vai entendendo, vai buscando, mas a gente, se a gente buscar atendê-los nessas principais, essa relação e esse desenvolvimento tende a fluir muito melhor. Muito bom. É isso, acabou nosso tempo. Andresa, tenho nem palavras para te agradecer, foi maravilhoso demais, foi um aprendizado para todos nós. Rebeca, maravilhosa também. Foi muito bom. Muito obrigada, gente, foi um prazer. Eu agradeço muito, 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 fiquei muito emocionada, vocês perceberam no começo, porque, gente, é tão bom a gente sair, né, eu recebo muitas mães, assim, com filhos com autismo, com filhos com síndrome de Down, e eu fico tão, tão feliz quando eu tenho oportunidade de conhecer outras mães, com filhos diversos, oportunidade de conhecer a história, de poder levar também a minha história e essa parentalidade mais consciente, é muito maravilhoso, enche meu coração, assim, né, eu fico muito, muito feliz e muito honrada de estar aqui com vocês, viu? É um prazer enorme também pra mim, Andresa, te ouvir, te conhecer, viu? Me ensinou também muito, ajudou muito também aqui na minha maternidade, né, que eu falo assim, que é atípica, mas que tem, como você falou, esses pilares, né, são pra todas as crianças, né, e é muito importante a gente ter esse caminho, né, como você falou, tem hora que eu paro e penso, o que que tá faltando desses quatro, isso é muito bom, só pra gente já ter isso, né, ter esse caminho, ter esse olhar, e eu gosto muito de falar, assim, uma frase, assim, pros pais, sabe, que eu acho isso muito bonito, não sei de quem é, gente, não fui eu que falei, mas eu li uma vez e que fala assim, eu só consigo me afastar do outro se eu tenho outro dentro de mim, então, assim, que é muito, a gente ter esse olhar, né, a gente precisa estar dentro do nosso filho, a gente precisa estar presente, nele, né, ele precisa sentir isso, que ele, que essa conexão é o que existe de maior, que aí, pronto, ele tá ali, né, estruturado, pronto, pra vencer seus desafios, pra passar, né, por, por, as fases aí, né, que a gente vai mudando a cada idade, e é isso, a gente tá presente dentro deles, é isso que eles precisam, né, obrigada, muito obrigada, doutora Juliana, por essa oportunidade de estar aqui, Andressa, por ter me dado um espaço também pra falar e por conhecer você, tá bom, foi muito, muito importante pra mim, obrigada por todo mundo, né, que tá aqui presente, por ter também disponibilizado esse tempo pra nos ouvir, obrigada. Obrigada a todos que tiveram presente. Obrigada.